Aos internautas do Floresta Notícias, a gente está hoje reunido aqui na casa do presidente Alex Zarelli, nesse dia 3 de abril, para tratar de diversos assuntos da Associação Rural. E na oportunidade o Alex convidou também para participar da reunião da Associação, o presidente da OCB, Ordem das Cooperativas do Brasil, Salatiel Rodrigues, que traz aí algumas informações com relação ao cooperativismo. E o Alex vai dar os seus cumprimentos aos nossos internautas e também nos explicar as suas ideias e trazer também essa inovação que é a fundação, a possível fundação de uma cooperativa em alta floresta. Bom dia Alex. Bom dia, Nego Liga. Bom dia aí aos internautas do site Floresta Notícias. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês aqui. E aí a gente está no evento aqui com a presença do presidente da OCB, Salatiel, para que a gente possa dar o primeiro passo aqui em fundação a uma cooperativa de agronegócio. Alex, você sempre busca um formato de inovar, você sempre está buscando aí um formato de facilitar a vida dos nossos produtores, seja da pecuária e da agricultura. Desta vez, o grande objetivo, melhor, é trazer uma cooperativa para trabalhar junto com a Associação dos Agropecuaristas? Não, Liga, não é trazer. Na verdade, o que a gente quer é fundar uma cooperativa do agronegócio no município de alta floresta, sendo do município de alta floresta. Nessa lógica, a gente pode agregar outros municípios, mas a ideia é que essa cooperativa seja criada aqui, não vai ser transformada a Associação dos Agropecuaristas em cooperativa, simplesmente vai ser, a cooperativa vai estar junto com a Associação dos Agropecuaristas, e a ideia é que a gente possa ajudar a fomentar ainda mais o agronegócio aqui no nosso município. Salatiel Rodrigues é o nosso presidente da OCB Rondônia. Bom dia, o Salatiel, eu queria que já fizesse seus cumprimentos aos nossos amigos internautas do Floresta Notícia e também ouvintes da Rádio 104, nos falasse sobre o cooperativismo no estado de Rondônia e também aí da iniciativa do nosso presidente de fundar uma cooperativa em alta floresta. Bom dia, Salatiel. Bom dia, Liga, bom dia a todos aí desta grande rede de comunicação, a você que está nos assistindo e a você que está nos ouvindo. Ao cumprimentá-lo aqui, esses ouvintes e também internautas aqui de alta floresta, eu cumprimento a todos da região aqui da zona da mata e parabenizar, Alex, por essa região que desenvolve, parabenizar você que produz, porque através dos produtores rurais, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, é ele que desenvolve economicamente a região. Eu sempre falo, Alex, que o poder público, ele não produz nada, só dele não atrapalhar já está ajudando. Então, quem traz a economia, desenvolve a economia, é os produtores rurais, é o agronegócio, é o setor produtivo, desde a agricultura familiar ao grande empresário rural. E no modelo cooperativista, Alex, é o único que nós vimos para pessoas poderem se unir e trabalharem juntos, porque esse cooperativismo que deu certo no sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dá certo em Rondônia também, pois as pessoas se unem para comprar em escala, para vender em escala, pois cooperativa é sociedade de pessoas. Cooperativa, ela serve para atender os seus associados. Existe uma diferença de associação para cooperativa, porém na cooperativa você pode comercializar, na associação não. Mas como vocês já vêm do associativismo, para se tornar nos cooperativistas, eu vejo já um passo adiantado, pois você organiza a cadeia produtiva, essa cooperativa, Liga, e aos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, ela já nasce, já coordenada, pois dentro dela vai se dividir as cadeias produtivas. Aqui tem café, aqui tem milho, aqui tem soja, aqui tem gado, aqui tem arroz, aqui tem oleiricultura. Então, essa cooperativa vem para beneficiar cada vez mais essa sociedade. Eu sempre digo que nós temos que industrializar os nossos produtos. E através dessa cooperativa é que nós vamos trabalhar em conjunto para que possa agregar valor aos nossos produtos lá na base, que é aqui as pessoas que vão produzir. então é importantíssimo e nós ficamos satisfeitos. Obrigado pelo convite, viemos fazer um amostro, que é o cooperativismo. Em Rondônia, no Brasil, é muito forte, Alex. Onde tem cooperativismo, o desenvolvimento humano é muito altíssimo, basta as pessoas querem dar um passo para trabalhar essa questão. E sem contar o social que fica na cidade. Porque você gera emprego, você gera renda, você movimenta a economia da cidade e fica na cidade. Aí é o princípio do cooperativismo, que é intercooperação. E aí, não tem como não dar certo. Cooperativas, elas têm dado certo no Brasil, têm dado certo em Rondônia, e aqui nessa região da Zona da Mata, Alta Floresta do Oeste, dará certo, com certeza. Alex, nós teremos um evento que é no dia 22 de maio, para ser mais preciso, que é o leilão de gado. Acredito que nessa oportunidade será aproveitado esse evento para que seja lançado também a ideia e já partimos para uma palestra dando mais detalhes através de técnicos da OCB para a criação da nossa cooperativa de Alta Floresta. Nego Liga, é que aproveitar o espaço já e fazer o convite a todos os pecuaristas, o pessoal do setor produtivo do município de Alta Floresta, para dia 22 estarem presentes com a gente no segundo leilão comercial da Associação dos Agropecuaristas, lá é onde a gente vai estar pegando o nome de todos aqueles que queiram estar participando juntamente conosco dessa cooperativa, cooperativa do agronegócio aqui. Então, assim, já fica o convite e na verdade o primeiro pontapé já foi dado hoje, Nego Liga, porque hoje foi onde foi decidido que a gente vai de fato montar a cooperativa. E aí no dia 22 a gente só vai estender mais ao público interessado para que a gente possa já estar formando a diretoria e todos os segmentos que é necessário juridicamente para compor a cooperativa. Salatiel nos traz vários exemplos, Salatiel, e pode até citar algumas cooperativas de sucesso já que estão trabalhando, que foram criadas em Rondônia, especialmente no Coriçu, ligada à agricultura. Eu queria que você falasse de alguns exemplos que nós temos em Rondônia que já estão dando certo, Salatiel. O cooperativismo é sete ramos, né? Nós estamos discutindo aqui o ramo agropecuário e de produção, mas nós temos exemplos desde a agricultura familiar até a grande escala de produção. Nós temos a Cooperreca, que é um exemplo de cooperativismo que vende produtos para a natura. Nós temos cooperativa de café que já está exportando café. É o caso da LACOP, é o caso da cooperativa indígena que você observa bem como está avançado o cooperativismo. E nós temos uma defesa, Alex, e aos ouvintes que estão nos assistindo, com a questão da realização fundiária e também da demarcação de terras indígenas no estado de Rondônia. Milhares de hectares, terras agricultáveis que ainda estão no poder ainda indígena. Mas eles têm essa consciência que eles querem produzir. A exemplo, lembra do arroizeiro lá de Raposo, Serra do Sol, em Roraima? Eu visitei lá, Alex, quando estava produzindo e visitei depois que deixaram a produção. a decadência, infelizmente, os nossos primeiros habitantes do Brasil, que são os índios, passando necessidades alimentares. Então, não é de acordo que eles fiquem com esses milhares de hectares de terras sem produção. Mas já estão conscientes, em Rondônia, principalmente, que nós temos aí já, além da Copa Aitê, temos várias cooperativas. Agora, o Liga falou aqui do Coniçu, nós temos a Copama, que iniciou como Copervil, de Vilhena, hoje ela é da Amazônia, também convida você para conhecer a Copama, tem armazéns, secagem e armazenagem no município de Serejeiras. Ela hoje tem vários associados no estado de Rondônia. Está trazendo resultados positivos, como as nossas cooperativas de outros ramos também, aqui eu cito o ramo crédito, o ramo saúde, o ramo mineral, o educacional, o saúde e o agropecuário também, que o estado de Rondônia é extremamente agrílico e agropecuário e nós temos o Rondocop. E aí, Liga, a Copama é um braço da Copavel, que também, essa cooperativa aqui, existindo, que vai existir, nós podemos trazer também a Copavel para trabalhar a questão dos insumos, dos fertilizantes, para, em escala, trabalhar e a parceria. Porque, Alex, ao constituir a cooperativa, tem que buscar parceria, pública e privada. E nós também dependemos deles, para poder crescer cada vez mais. Então, esses exemplos de cooperativismo no estado de Rondônia é muito importante. E o estado de Rondônia é um estado que tem cooperativa nos 52 municípios desse estado, principalmente da de crédito. Cicobi Norte, Cicobi Fronteira, Cicobi Uni Rondônia, Cicrede, Credecisa e Cressol. Em todo o estado. Inclusive, praticamente, nos 52 municípios e distritos, praticamente, onde compõe mais de 200 mil associados. Então, o cooperativismo está na nossa veia e o social que eu falei que ajuda muito a sociedade. Então, essa cooperativa existindo, nós queremos que você venha fazer parte de um negócio maior. Faça parte de uma cooperativa que tem tudo para beneficiar você, associado. Porque no cooperativismo, juntos, somos mais fortes. Esse é o que nós sempre usamos nas nossas entrevistas onde passamos. Aí, Alex, eu já quero aqui agradecer a participação do nosso presidente Alex a essa entrevista para o Floresta Notícias e também para os internautas e para a Rádio 104. E já quero que você renova o convite e as suas considerações finais, Alex. Vamos dizer que a gente estamos juntos, unidos que a gente vai crescer. O senhor Rodrigues acredita que será uma constante aqui no município de Alta Floresta até o início das atividades da nossa futura cooperativa e também acredito que a OCB estará presente com seus técnicos, com a sua assessoria para que a Associação dos Agropecuaristas nessa nova jornada tenha sucesso. Não, senhor Latino? Com certeza. A OCB ela é a guardiã da identidade do cooperativismo. Nós temos o S, que é o Sescop, para capacitar a gestão, para capacitar os colaboradores. Nela, com certeza, irá gerar empregos, os cooperados, familiares dos cooperados e, sem dúvida, a OCB estará para e passo juntos na construção dela. Dia 22, reafirmar aqui o nosso compromisso do nosso técnico para constituir a ata de fundação, para começar os trabalhos, mostrar como faz para integralizar cotas partes, o que a cooperativa traz de benefício para a cidade e para o cooperado, porque ela é para atender seu associado e aqui fica o nosso compromisso nessa região riquíssima aqui da zona da mata, em especial aqui de alta floresta e região. Agradecimentos pela receptividade ao Alex, a essas pessoas que estão, tem mais de 50 pessoas aqui e nós falamos um pouquinho só do cooperativismo. agradecer a Floresta Notícias, estamos à disposição e conte conosco. Cooperativismo é sim, você participa, todos crescem. Saudações cooperativistas e Deus abençoe a todos. Aí, com as imagens de Odinei Balcheiro, nego liga para todos os internautas do Floresta Notícias e Rádio 104 FM. e Rádio 104 FM. E Rádio 104 FM. E Rádio 104 FM.